Bom, vamos falar sobre a novela da reforma da rodoviária de Presidente Prudente que ganhou outro capítulo. A obra começou em março de 2011 e a conclusão está dois anos atrasada. Recentemente, um problema no piso impossibilitou o uso do local pela população. Por isso, o novo prazo foi estipulado segunda-feira da semana que vem. Vamos ver. A obra na rodoviária de Presidente Prudente custou aos cofres públicos um milhão e meio de reais. Foram feitos reparos na estrutura, abertura de novo estacionamento e melhorias internas. A obra deveria ter sido entregue em setembro de 2011, mas para o rompimento de contrato, o atraso chegou a dois anos. A prefeitura exigiu que a construtora que fez o serviço na época da reforma retomasse os trabalhos imediatamente, consertando aquilo. A empresa aceitou, reconheceu que houve algo de errado. Então está refazendo o serviço sem qualquer custo aos cofres da prefeitura. A reforma foi concluída recentemente, mas o piso colocado na área de espera de embarque trincou. A prefeitura cobrou da empreiteira que refizesse o piso. Esta área em frente ao guarda-volumes ficou interditada, mas já está praticamente reformada. Em outros locais, as placas de concreto foram retiradas, mas o acesso aos usuários da rodoviária não está prejudicado. Acreditamos que no meio da semana que vem, essa obra seja totalmente entregue e totalmente restaurada. Vamos acompanhar então esse prazo aí, segunda-feira ou no meio da semana que vem. A gente vai estar acompanhando aqui no SBT Interior.